E aí galera, beleza, André trazendo mais um falando aqui com os inscritos e bom galera trazendo Não, não é falando com os inscritos, é uma coisa que eu falei Ó, eu perdi o personagem, meu personagem, aquele meu último personagem que eu tinha Aquele último personagem que eu tinha, né velho Aquele último personagem que eu tinha, galera Não tem mais O que que eu acredito, eu perdi um personagem maior chato O feio, o Edito, né galera, o Edito O Edito, o Edito Aí, ele tá aqui E aí, cadê ele? Cadê ele? Então galerinha, esse é o meu personagem que ficou mó legal, eu achei que... Então, eu vou pegar ele pra vocês, que eu não vou mais verificar os meus personagens Maldito, eu juro, eu não vou mais ver o meu personagem Eu falo pra vocês sempre Então, se você gostou do vídeo, deixe o like, ative o sininho das notificações E fui Beijo no coração Tchau 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 Obrigado.